Se você tá chegando agora, qual que é a dinâmica dessas nossas lives? Nós temos um grupo de WhatsApp formado aqui pelo Revisão PGE, não só por alunos do Revisão PGE, mas por pessoas que estudam ou querem estudar para procuradorias, sejam nossas alunas ou não, tá? Não é... esse não é um requisito pra participar aqui. E aí nesse grupo a gente chega lá e fala, olha, quem quer participar da live agora, sábado, amanhã, né? Às vezes é na sexta a gente oferece e tal. E aí quem se prontifica e fala, ah, eu quero, eu tô precisando ter uma mentoria nos meus estudos pra ter um direcionamento e tal. E aí participa comigo aqui dessa live nos sábados pela manhã, tá? Então a ideia aqui é a gente, a partir do caso concreto, a partir de um... A gente usa o método tópico problemático aqui, né? A partir da análise de um problema específico de uma pessoa, a gente tenta tirar lições aí que de repente servem não só pra aquela pessoa, mas pra todos nós que estudamos, quem tá fazendo concurso, enfim. Pra quem se interessa nesses concursos, especialmente procuradoria, porque é o nosso foco aqui. Então assim, se você estuda pra outras carreiras, você estuda pra analista, pra policial, pra magistratura, pra defensoria, seja muito bem-vindo. Saiba que estudar pra concurso é bem parecido pra todas as carreiras, as diferenças são bem sutis, mas saiba também que o nosso foco aqui é sempre procuradorias. Beleza? Olha, o PGF pediu pra entrar na turma do extensivo. PGF, a gente não tá com turma aberta, mas se você quer mesmo, manda mensagem lá no nosso atendimento, a gente tenta dar um jeito pra você, beleza? A gente não tá com turma aberta agora, a gente vai abrir agora, comecinho de janeiro, é meados de janeiro, acho que é dia 14, a gente abre turma nova. A gente tá com as novidades bem legais, inclusive que ainda estão em preparação e tal, mas vai ser legal essa turma dia 14. Mas manda mensagem no nosso atendimento, cara, no nosso WhatsApp, que a gente dá um jeito por lá, beleza? E aí, Próximara, tudo bem? Bom dia, tudo bom, professor? Opa, muito feliz em falar contigo. Próximara, vamos lá, vamos conversar. Diz pra você se já tá estudando, se tá estudando, como é que você tá estudando, que objetivo você tem, enfim, faz um certo resumo da sua vida de concurseira, assim. Bom, muita história pra contar. Professor, eu, primeiramente, dizer que eu, hoje, já tô no meio da advocacia pública porque eu sou assessora jurídica aqui da Câmara Municipal da minha cidade, né? Legal. Tá esse cargo público há cerca de oito anos, praticamente tá fechando oito anos aí. E é um ramo que eu adoro, assim, um canto de verdade. Mas, longe de me apessoar isso, né? Porque eu já estou no cargo, mas eu vejo que chega um momento da carreira que a gente quer um desafio maior, né? A gente quer subir, a gente quer conhecer outro tipo de trabalho, outro tipo de rotina, né? Migrar, talvez, pra uma cidade maior. Então, o meu foco hoje são PGMs, mas PGMs de cidades maiores, né? Porque já é o que eu faço, já é o que eu gosto de fazer. E, eventualmente, o PGE. Apesar do que tá aberto o concurso PGE aqui, pros problemas familiares eu não consegui começar a estudar. Então, agora que eu tô retomando, né? Talvez focando em PGM. Isso. Tá. Tá aberto aqui, né? O edital, então eu não consegui começar. Já tá aberto, não tem mais... Acredito eu que não tem mais como, né? Focar no edital, né? Essa oportunidade também. Ah, não, é realmente... Aí é pra quem já tá num ritmo bom, assim, alguns meses, talvez anos até. Exatamente. Eu já fiz concurso, passei boa parte da vida tentando fazer concurso pra servidor, inclusive, que seria até aprovada no concurso pra técnico do Ministério Público do Ceará, morei lá dois anos, em 2013, mais ou menos, e logo em seguida eu vim pra cá. Passei um tempo acostumado na advocacia privada, né? Sem conseguir dar conta e sem conseguir estudar, mas agora eu me determinei, reduzi meu número de atendimentos privados, reduzi os nichos e tô aí. Faz dois anos, mais ou menos, que eu comecei, mas de forma muito desfocada, porque eu tenho aquele pequeno, aquela voltinha familiar, de noite sem dormir direito, então é uma coisa muito pingada, muito solta, que eu gostaria de me organizar pra manter uma rotina fixa, nem que seja uma rotina de início, até que eu respondi o clique aqui do Revisão PGE e percebi que eu me enquadro ainda no concurso inicial, pelo menos pra carreira de jurídica, né? Tem interesse também, futuramente, quando eu abri aqui na região, né, nos estados próximos, Ministério Público, mas não é o que tem pra o momento, então eu gostaria muito de continuar na advocacia pública. O resumo é isso. Entendi, entendi, bacana. Tá, a gente falou muito do passado. Bacana, foi legal pra entender. Agora a gente precisa falar do futuro. O que você tá planejando fazer de agora em diante? Qual que é o seu plano, assim? Tipo, a gente vai desligar essa live aqui. Imagina que a gente não conversou nada. O que você vai fazer a partir de agora? Bom, é selecionar os concursos que estão próximos de serem abertos, mas eu queria focar em PGM. PGM de cidades, assim, de médio, grande e forte. Isso assemelha bastante a PGE, né? Assim, como o PGE daqui do meu estado já tá aberto, não tem mais como, então eu gostaria de focar em PGMs, ou PGEs, eventualmente, de estados de justiça, porque eu não tô muito enterada do que vai acontecer. Mas, a princípio, tem um PGM que me interessa e eu queria muito começar a estudar pra ela com um certo foco, assim, não ficar solta. Entendi. Estudando matéria solta, procurando o que cai, o que não cai. Tem muita orientação, tem muito foco. Eu vou falar um negócio que é diferente desse seu plano, tá? E aí você vê se faz sentido pra você. Se não fizer, você esquece o que eu disse, você fala, ah, a René sabe de nada e vida que segue. Tem problema não. E aí, ficar focando em edital tende a ser contraproducente, tá? É bom, por uma razão, é bom pra você ter meta curta, sabe? Porque senão, às vezes, a gente fica muito solto. Fica muito solto, que é ruim ficar solto. Mas, o melhor cenário é, primeiro, você ter como meta estudar disciplinas centrais, sabe? Com meta mesmo, com meta curta, assim, sabe? Não é essa coisa solta, ah, eu vou passar um ano estudando constitucional, administrativo, não, sabe? Tem um cronograma, tem um dia a dia, saber o que fazer dia após dia. E, ao invés de pensar em edital, você pensa nas disciplinas principais que caem em PGM, sabe? Pelo menos é constitucional, administrativo, processo civil, tributário, civil, financeiro, porque, às vezes, não tem financeiro no edital, mas está lá dentro de constitucional, tem que saber também, e ambiental. E trabalho, processo do trabalho, quase todas também, sabe? Então, assim, são nove disciplinas. É bastante coisa, tá? É bastante coisa. Você estudando essas nove disciplinas, você está se preparando para todo concurso de procuradoria. PGMs e PGE também, se aparecer, e até Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados também, dependendo do edital, também bate um pouco, sabe? Então, assim, nesse primeiro momento, ao invés de pensar em edital, é melhor você pensar em estudar essas disciplinas, sabe? Porque isso vai fazer com que, daqui uns seis, oito meses, você esteja com a bagagem de estudos bem forte. O problema de estudar pensando em edital é porque você está sempre com meta muito curta para ver muito conteúdo. E aí você não consegue ver. E aí, dos dois, um. Ou você faz tudo muito superficial, sabe? Do tipo, não consegue nem sequer ler as leis inteiras. Ou você faz pela metade só. E aí tem o risco de você ficar muito tempo vendo a mesma metade, sabe assim? De você estudar quatro vezes controle de constitucionalidade para os editais que saírem e nenhuma vez você estudar organização do Estado, lá dentro de direito constitucional. Sabe? Corre esse risco. Então é melhor você conseguir o cronograma. É bem isso mesmo. Então, é fatal. É bem isso. O que aconteceu comigo? E acontece para que eu vejo todo mundo. E aí o que acontece? Se você consegue organizar esse cronograma para estudar seis, oito, dez vezes, você vai fazendo prova enquanto isso. Mas nas primeiras você não se preocupa muito com a prova, sabe? Então, assim, ah, eu estou estudando aqui no meu cronograma. E aí saiu uma PGM boa que tem umas disciplinas que não estão no meu cronograma. Vai sem estudar essas disciplinas mesmo, sabe? E certa medida, abre mão dos concursos nos primeiros seis meses, sabe? Você pode até fazer, mas faz por experiência, faz para, enfim, para pegar melhor ali e tal. De repente acontece, a gente tem surpresa boa também, mas é melhor quando a gente concentra os primeiros meses em formar essa base boa. Como você já fez concurso antes, você vai pegar mais rápido que os outros. Mas ainda assim demora um pouco, uns meses. Porque concurso não tem muito milagre. Você já soube para concurso, é bom que você sabe tudo isso, sabe? É. Não existe muita coisa, assim, de inteligência e talento e tal. É mais esforço mesmo, sabe? O fato de você já ter uma base anterior ajuda. Mas não quer dizer que você vai ter que deixar de estudar os assuntos, vai ter que estudar da mesma forma. Talvez tenha que estudar um pouquinho mais rápido, mas só, sabe? Certo. É bem interessante, porque é bem isso que acontece, a gente fica meio que dando volta. Eu sou eu edital, estudo a Direito Administrativo, até uma certa parte correndo contra o tempo e no final das contas não viu foi nada. Porque o curso disso já sabia, mas ou menos já dava para fazer uma prova de nível intermediário. Assim, ó, curso de reta final, aqui no Revisão PGE a gente vende curso de reta final, mas curso de reta final só funciona para o aluno que já está quase passando. Aquele cara, se não fosse o curso ele ia ficar por três pontos na nota de corte, aí esse cara vai fazer o curso e provavelmente vai passar. Agora, quem ainda está ali nesse nível que a gente tem que se considerar, vamos dizer assim, iniciante, entre aspas, a gente tem que fazer curso ou ler livro mais de base mesmo. Sabe, ó, apareceu um vereador aqui lá da câmera te elogiando. Parabéns. Foi. Entende? Porque, porque senão você vai ficar sempre correndo atrás do próprio rabo aí, né? Sabe? De ficar sempre reestudando os assuntos e sempre nesse nível meio superficial, assim, sabe? E, assim, também a dificuldade que eu encontro maior é manter o horário, manter o horário, porque além de atendimento particular, né? Tem experiência de trabalho, tem filho, família, né? E eu queria, assim, encontrar um ponto-chave onde eu pudesse começar a encaixar um horário fixo. É bem difícil, mas vou estudando, assim, menos todo. Acho que por isso eu não tive constância também até hoje. Eu fico procurando o horário. É bem difícil mesmo. Para quem trabalha e tem filhos, é especialmente difícil. Mulher, mais ainda, claro. Enfim, o jeito que a nossa sociedade é organizada é injusto, mas é assim, na prática, né? Mulheres acabam tendo mais atribuições familiares em casa e tal. Tem uma coisa que os nossos alunos, especialmente as nossas alunas, que conseguem fazer, conseguem ter um avanço bem significativo, bem legal, sabe? Que é estabelecer pelo menos uma, de preferência duas horas por dia, que você consegue se isolar, sabe? Geralmente, isso é no começo da manhã quem consegue fazer isso. Então, sabe? Às vezes, não sei, às vezes acorda cinco e aí estuda das cinco e meia, sete e meia, alguma coisa assim, sabe? Porque se você não tiver um horário fechado todo dia, as outras pessoas vão sempre arrumar alguma coisa para você fazer. Sabe por quê? Porque a vida é assim, cara. A vida é assim e só não é assim quem não tem responsabilidade com ninguém. Infelizmente, não parece ser o seu caso. Você tem responsabilidade com bastante gente, assim. Então, aí o que a Raquel falou, faz sentido também. Uma sala de estudos pode ser boa, tá? Pode ajudar nesse sentido. Não sei se tem na sua cidade e tal. É legal ter um ambiente bom. E tem que fechar um tempo mesmo, sabe? Ter um tempo que você, se possível, ficar de celular desligado, melhor. Às vezes não é possível, mas se for possível, melhor. Porque, assim, principalmente para quem tem obrigação familiar e advoga, não tem muito controle sobre o próprio horário, sabe? Porque as coisas vão acontecendo durante o dia, né? Não é assim, não é 100% do que você planeja, sabe? Então, tem que conseguir fechar algum horário. Tem uma hora, assim, que, ó, nesse horário aqui, ninguém fala comigo, sabe? E aí funciona. Se não fizer isso, se ficar dependendo sempre de aparecer uma situação para estudar, não vai funcionar, sabe? Aí, não vai, assim, aqui eu faço muita live com aluno nosso aprovado, né? Quase toda semana a gente tem alguma live, assim, aqui no Revisão PGE. E é bem constante isso, eu acho que eu nunca vi uma exceção. Todo mundo que passou tinha um horário para estudar, um horário fixo, que eu digo, sabe? Porque, às vezes, esse horário muda, né? Você começa estudando das 5h às 7h, depois muda um pouco, você estuda das 10h ao meio-dia na outra semana, enfim, de vez em quando você muda esse horário. Mas tem que ter um horário fixo para você já acordar, sabendo que você, ah, vou fazer tais coisas, mas ali das 3h da tarde até as 6h, eu vou estudar. Não importa o que aconteça, eu vou estar estudando, sabe? Seria, mais ou menos, assim, para começar, para começar mesmo de forma, né? Extensiva, as disciplinas todas, a base, como a gente está conversando. O professor, o senhor indica que quantidade de horas por dia? Ó, o ideal é 4h. 4h. É difícil atingir 4h para quem tem compromissos. 2h dá para começar, sabe? Então, assim, ah, eu não tenho 4h hoje. Beleza, tenta começar com 2h. Ah, eu não tenho 2h, eu só posso dar 1h. Cara, é legal começar para tentar ganhar o hábito, mas com 1h, você não consegue aprender o suficiente para vencer o que a gente esquece, sabe assim? Tipo, meio que você vai estar sempre só patinando, assim. Agora, com 2h, já é um começo legal. Já é um começo legal. Aí, o que acontece? Você começa com 2h e tenta ir arrumando a vida para encontrar mais tempo. E, às vezes, isso funciona, sabe? Então, no meu caso, não funcionou, assim, porque como eu trabalhava, então, eu não tinha filhos, nem nada, mas eu trabalhava. Então, eu tinha um horário grande ocupado pelo trabalho. E aí, eu comecei estudando, eu estudava só umas 2, 2h e meia, mas eu fui arrumando a vida, liberando espaço, mudei o meu horário do trabalho, consegui negociar lá com o chefe para estudar, para trabalhar no período da tarde, corrido, e não mais em dois turnos intercalados, assim, né? E aí, eu fui arrumando a minha vida e, no fim, eu consegui estudar 4, 5 horas por dia, sabe? Ah, que ótimo. É, então, esse é um tempo muito bom, você... Eu acredito que eu consigo, porque meu trabalho, na verdade, meu experiência é corrido, pela manhã. A tarde é que, eventualmente, eu atendo clientes no escritório, mas sempre, assim, eu respondi bastante no início de atuação, já para ver se eu encaixo, né, no horário de estudo, eu vivi bastante, deixei só assuntos bem similares, assim, em matérias bem similares, para não me... Porque a advocacia também requer muito estudo, né? Tipo, abrir o leque, vou ver estudando só para a advocacia privada, então, o que eu encontrei de método foi isso até agora, ajuda um pouco, sim, mas até quando o horário, né, das duas horas, eu não tinha atentado para isso, de separar um horário que isso. Eu sempre, quando dava, quando dava, eu começava. É, então, eu sempre via, nos mesmos assuntos, os resultados abertos. Se for quando dá, nunca vai dar, assim, porque as outras pessoas também têm a vida delas, então, elas vão arrumar o horário que é melhor para elas e não para você, né, assim, estudar para concurso, a gente tem que ser um pouquinho egoísta mesmo, sabe, assim, tipo, é verdade, você tem que se priorizar durante esse período, assim, e é isso, não tem muito para onde fugir, assim, sabe? Então, então, precisa fechar esse horário. Quem advoga, às vezes, consegue fazer isso, porque, assim, você já usa como se, assim, todo dia, sei lá, da 1 às 3, o meu horário é tipo, é como se você já tivesse um cliente fixo da 1 às 3, sabe? Que esse cliente é você mesmo, que é o melhor cliente possível, Pena que ele não te paga. O melhor cliente, inclusive, eu. Muito bom. E aí, nesse horário, você nunca atende ninguém, não faz nada, tenta pegar um horário, inclusive, que não costuma ter audiência na comarca que você atua, para você não ter que ficar furando o seu próprio horário de vez em quando. E é isso, e aí vai para cima nesse tempo, sabe? E tem uma coisa também que alguns alunos nossos já fizeram, por exemplo, um que é procurador do Rio Grande do Sul, ele era do Piauí, e ele fez isso. Quando chegou nos últimos meses de preparação, ele praticamente não advogou mais, sabe? Ele delegou quase todos os processos dele, ele perdeu um pouco de dinheiro com isso, mas ele conseguiu abrir ali mais umas duas, três horas para estudar por dia, e fez diferença. Então, de repente, quando você estiver perto de alcançar um resultado, vale a pena dar esse gás, sabe? Mas assim, mas agora é meio um kamikaze fazer isso, não vale a pena, você vai abrir mão de renda por uma coisa que ainda está muito no começo, mas depois de um tempo que você está estudando, está num ritmo forte de estudos, às vezes vale a pena tentar abrir mão um pouco da advocacia, ou pelo menos de alguns clientes, sabe? Para dar um gás mais forte, assim. Lá na frente é uma carta que é bom você ter na manga. Entendi. E eu fazia isso, às vezes, abria mão, assim, para estudar, nessa loucura, nessa desorganização, e depois sentia faltas, e, meu Deus, acabei não passando naquele concurso, e abri mão de clientes e isso, eu não devia ter feito isso, né? Aí dá aquele sentimento de culpa, um monte de coisa, né? Mas isso aí é só para a psicologia. Mas vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. São valiosas essas dicas, eu estou até anotando aqui. Legal, bacana. Ó, quanto a parte lá da organização dos estudos, assim, você, você precisa mesmo ter um cronograma, sabe? E quando eu digo ter um cronograma, não é uma coisa super detalhada, assim, sabe? Ah, no dia 1 eu vou ler da página 1 à página 30 do livro. Não, não precisa ser isso, assim. Mas você precisa saber quais disciplinas você vai estudar, sabe? E qual o material de cada uma dessas disciplinas. Se você estudar por livro, é por livro. Se estudar por PDF, é melhor porque PDF, em regra, você já encontra algum curso que organiza para você os estudos, né? Tipo, aqui no Revisão PG é o curso extensivo que faz isso, sabe? Ele traz para você o conteúdo de cada dia, dia após dia. Mas, gente, se quiser estudar por outro método, tudo bem também, não tem problema, assim. O ponto é, você precisa ter essa organização, sabe? E até para você ter a segurança que você está vendo o que é importante para o concurso de procuradoria também, sabe? Porque senão, no meio do caminho vai bater uma certa insegurança, assim. Você fala, pô, eu estou estudando aqui, mas será que é isso mesmo que cai, sabe? Às vezes acontece isso com a gente, assim. É, tem isso também. Eu gosto muito de livro, mas, ao que eu tenho migrado mais para o PDF, por conta disso. Porque eu não tenho conhecimento de causa para saber, né, o que tem mais chance de cair, enfim. É muito conteúdo, né, que a gente está tentando adivinhar, de onde eu vou criar essa informação. É, não é a única coisa. PDF, mesmo. Isso. Aí tem uma coisa que vários alunos nossos fazem, eu até aprendi com eles, tem um tablet da Samsung, o S6 Lite, Lit, ele é bem bom para estudar, assim, sabe? Para quem vai estudar por PDF, porque, assim, você pode imprimir os PDFs, né? Mas, por exemplo, os do Revisão PGL são bem grandes, assim, porque é muito conteúdo que cai, né? Então, por mais que a gente tenta resumir cada assunto, ainda assim, fica muita coisa, com muitas milhares de páginas. Às vezes, imprimir é ruim. Aí, se você for ler, ler no tablet costuma ser melhor do que no computador, assim, sabe? Sim, com certeza. Eu, às vezes, leio no Kindle. Ah, não, você tem o Kindle que é ótimo. O Kindle tá ótimo. É o Kindle. É. Às vezes, fica um pouco desconfigurado, tem a letrinha pequenininha, mas dá para ler. Porque imprimir, realmente, não dá. É. Eu acho que só os materiais do curso extensivo do Revisão PGL acho que são 13 mil páginas. A última vez que eu contei era isso. Sabe? Tipo, é muito. E eu te juro, a gente tenta fazer pequeno, mas é muita coisa importante, pô, e não adianta eu fornecer um material pequenininho que não vai ter o que cai na prova, né? fica no grande mesmo. Não, mas tá ótimo. Todos são assim, né? Grandes. Faz páginas. é. É o jeito. Ler para o livro também é grano, então... Não, o grano é melhor o leitado. É mil e poucas páginas. Tem mais outra pergunta que eu queria fazer. Fiquei. Em que aspecto, mais ou menos, eu poderia aproveitar, vamos ver que eu esteja bem focada já na TGE, né? Já eu tenho aceito a minha base. Em que proporção eu poderia aproveitar o estudo para outras carreiras de lixo, né? Principalmente o Ministério Público, que é um interesse também. Caso abra, que não tenho previsão, mas caso abra, do nada, nesse caso eu não sei. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, sabe? Você aproveita nas disciplinas principais, você aproveita tudo. Porque assim, constitucional, administrativo, processo e... É bem semelhante. Não vou dizer que é igual, mas é muito semelhante. Procuradoria e Ministério Público. O nosso tributário de procuradoria é mais forte que o de Ministério Público, então você vai estar estudando até mais do que precisa. O ambiental é semelhante também, vai ser bom. Agora, as disciplinas ligadas às matérias penais, procuradoria praticamente não cobra. E todas as outras carreiras jurídicas cobram pesado, sabe? Muito. Então, penal, processo penal, legislação penal especial, direitos humanos, tudo que está circulando ali direito penal, sabe? Aí, às vezes, ainda tem criminologia, enfim, tem essas outras acessórias ainda ali ao penal que aí, realmente, se você estuda para a procuradoria, você fica atrás nessas daí. E aí, sendo bem honesto contigo, é melhor você focar em uma carreira só. Se for Ministério Público, então que seja Ministério Público, sabe? Se for procuradoria, que seja Ministério Público, seja procuradoria. Não quer dizer que você não pode fazer prova de outra. Pode. mas se você parar o seu estudo, você montou o seu cronograma bonitinho, procuradoria, aí agora você vai parar porque saiu uma MP, aí você vai ficar sempre parando e vai estar sempre patinando, sabe? Então, é melhor escolher uma carreira e confiar e ir nessa carreira, sabe? Ainda que você tenha que abrir mão de algumas oportunidades no meio do caminho, faz parte do jogo. Faz parte do jogo porque você perde um pouquinho de chance em magistratura, MP, defensoria, mas ganha muito mais chance em procuradoria. Ou o contrário, né? Abrir mão de procuradoria para ganhar mais chance em Ministério Público, assim, sabe? É melhor do que tentar pegar tudo. Pegar tudo é muito difícil. Tem uma coisa... Eu acredito que eu prefiro procuradoria, mas... Tem uma coisa que é assim... Mas é um longo prazo pensar em MP, mas só... Não, legal. Eu não tenho um B bem B mesmo. Sim, sim. Tem uma coisa assim, a gente tem que tomar cuidado com pegar conselho de quem passou há uns 20 anos, sabe? Porque era diferente. Não é que era fácil, sempre foi difícil. Mas naquela época os concurseiros não eram tão profissionais, não tinha tanto curso bom, não tinha Instagram com o pessoal falando como estudar, sabe assim? Então, naquela época, tinha muita gente que passava em um monte de carreira diferente. Por quê? Porque ninguém sabia bem estudar direito para concurso. agora tem tanta gente tão profissional em estudar que o nível aumentou muito em todas as carreiras de tal forma que é difícil. Tanto que é muito difícil hoje você ver alguém que é aprovado em magistratura, MP e procuradoria ao mesmo tempo. Até tem, mas é sempre aquele cara que mora com os pais e pode estudar 12 horas por dia, sabe? Então, enfim, esse cara é outra história, né? Não é o caso... Deixa ele falar. Deixa ele no cantinho dele estudar no mundo contato. Mas, para quem... Principalmente quem já tem uma vida profissional tem que focar muito. Quanto mais você focar, melhor, sabe? Porque o seu tempo é curto. Então, assim, não dá para tentar atirar para muitos lugares. Você tem que mirar bem em um lugar só. Anotórico. Legal. Isso aí. Tá. Só para a gente já ir fechando, assim, né? E o que que você... Bem, você já trabalha, né? Ok. E aí você perguntou quanto tempo que eu achava que eu tinha que estudar. Eu falei, ah, duas, quatro horas virando e tal. Hoje, assim, hoje. Só para começar segunda-feira agora. Você consegue fazer quantas, assim, você acha? Eu consigo fazer entre uma hora e meia e duas horas. Legal. Legal. Não, então tá um começo bom. Tá um começo bom. Assim, tenta... Tenta colocar essa sua uma hora e meia, duas horas, no mesmo horário, todo dia. Pode parecer bobeira isso, mas não é, sabe? Porque a gente cria um hábito que fica mais fácil de seguir. Porque é tipo escovar os dentes pela manhã, sabe? Tipo, eu não escolho se eu vou escovar o dente ou não. Eu faço isso há 30 anos. Então, todo dia eu acordo e vou, sabe? Não penso assim. se você conseguir fazer isso com os estudos, é o melhor, sabe? Você sabe, todo dia quando chega uma hora da tarde, você estuda. Não importa o que aconteça, você estuda naquele horário, sabe? E aí fica mais fácil de permanecer. Porque estudar para concurso é muito importante a gente permanecer estudando, sabe? Então, quanto mais a gente conseguir facilitar a vida para permanecer, melhor. Ótimo. Tentar, vou tentar. O difícil é isso, mas assim, é o desafio, né? Não, é desafio. E assim, é difícil mesmo e é muito possível que você comece se decepcionando, tá? Então, não fique chateado se isso acontecer do jogo. Se de repente você vai fazer uma prova, sei lá, são 100 questões, você acerta 45. Você fala, nossa, eu estou muito mal. Então, é assim mesmo. Quando está nesse começo de caminho, é ruim mesmo. Você vai, como eu disse, você vai ter um pouquinho mais de facilidade com os outros pelo fato de você já ter estudado para concurso antes. Ainda assim, a caminhada é longa também, muito tempo e muito estudo. Muito obrigada. Bom, valeu. Tem mais alguma pergunta? Não. No momento, não. Eu refleti aqui nos meus horários, refleti no meu foco também, né? Porque meu foco anteriormente era PGR, mas acabou que o problema pessoal saiu e eu não comecei. Então, não fiz a base do PGRN, né? que era o mais possível para mim. Tá certo. Ah, uma última coisa, que eu gosto de falar essa última coisa. É o seguinte, se você puder, se tiver condições, daqui uns meses, você já está estudando e tal, se sair alguma PGE, PGM, na região norte, e você tiver condições de fazer, vai lá e faça. Sabe? Porque Nordeste é o local mais difícil do Brasil para passar. Nordeste tem muito concurseiro bom. Muito, muito. Então, às vezes, se você amplia para fazer em outros locais, às vezes você ganha tipo um ou dois anos de estudo nisso. Sabe? Que assim, você passa no Nordeste? Passa. Mas, às vezes, vai demorar muito. De repente, se você abrir um pouquinho o leque para fazer, sei lá, quando sair, por exemplo, uma PGM Belém, aí você vai fazer a PGM Belém, sabe? Aí, às vezes, nem é seu plano. Você fala, não, não quero sair daqui e tal. Mas, de repente, você olha e fala, pô, ganhar 30 mil reais lá em Belém também não está tão ruim assim, sabe? Não é tão difícil, sabe? Olha o mesmo difícil. Então, tenta... Faz muito pouco, né? Faz logo. Sim. Então, tenta abrir um pouco esse leque, mas não adianta ir agora, não, sabe? Estuda uns meses primeiro e aí você faz o que aparecer. Região Norte, especialmente, que a concorrência costuma ser um pouco menor, costuma ter muita rotatividade, então nomeia muito, porque assim vai passar muita gente igual a você lá, sabe? Você vai e faz lá, sei lá, uma PGM Rio Branco, no Acre. Aí você fez, passou, te chamaram em Rio Branco, mas, de repente, te chamam em alguma do Nordeste, você fala, eu quero ficar mais perto da minha família e tal. Aí você vai pro Nordeste, entende? E aí, abre vaga mais uma lá em Rio Branco. Então, isso faz com que as procuradorias do Norte nomeiem muito. Só pra você ter uma noção, a primeira PGM que eu tomei posto foi Rondônia. Rondônia é um estado pequeno, tem 3 milhões de habitantes. Não, nem 3 milhões, tem nem 2, tem 1,7 milhão de habitantes. E nomeou 101 procuradores lá. Porque nomeou tanto assim, porque o pessoal ia entrando, ia voltando pra casa e tal. Eu mesmo entrei e vim pra Mato Grosso, né? Então, enfim, abre oportunidades muito boas. E assim, quem tá lá em Rondônia hoje, pô, tá ganhando 40 mil reais por mês, tá vivendo muito bem, tem teletrabalho. Então, tem muita gente hoje que é procurador em Rondônia, mas mora em outro estado, sabe? Então, assim, o pessoal tá super bem, super legal. E acelerou um pouco o processo deles, né? De repente, se ele fosse esperar pra passar, sei lá, no Ceará, o cara tava esperando até agora pra sair o concurso que só saiu esses dias. Sabe assim? Então... É isso. Então, é legal abrir esse leque especialmente pra região norte. Sabe? E é até bom saber dessa informação porque a gente vê, faz os concursos aqui na região, quem quer ficar perto de casa e vai dando uma baixada no ânimo, assim, às vezes, você vê, nossa, que nível é esse? Estratosférico, quando é que eu tô? Jamais eu vou chegar nesse nível. Não, é... Às vezes é porque tá todo mundo muito nivelado também, né? Todo mundo... Sim, sim. Muito confortável. No Nordeste tem muita gente boa estudando. É porque, assim, tem uma coisa que acontece praticamente só no Nordeste, no resto do Brasil não, assim. No Nordeste tem muita gente que é aquele... Aquele cara bom, sabe? Assim, ele é estudioso e tudo, ele vai fazer direito. Sabe? Nas outras regiões do Brasil, por exemplo, eu sou da região norte, né? Aqui, na região norte onde eu nasci, pouca gente faz direito, assim, sabe? A maioria das pessoas, aquele cara que é mais estudioso, ele vai fazer outras coisas. Vai fazer agronomia pra ser ligada ao agro e tal, vai fazer veterinário, vai fazer outras coisas. No Nordeste, eu vejo, eu conheço muitos amigos do Nordeste, muita gente faz direito, assim, sabe? E... Então, isso faz com que tenha muita gente boa e competindo, muita mesmo, mais do que o número de vagas, assim, sabe? Então, passar no Nordeste é mais difícil, assim. É, o Nordeste tem, aqui pelo menos no Rio Grande do Norte, a minha faculdade era no interior, aqui é a 60 quilômetros da minha cidade e já tem, além dessa faculdade, que é uma federal, já tem uma parte lá, aqui, outra mais, na Paraíba, que vivem também em Patos e, assim, é muita gente fazendo direito e cata todo aquele pessoal bom, assim, sabe? Que diz, ah, eu vou fazer burrito, faz, né? Então, vai catando esse pessoal até nas pequenas cidades, é estudiosa e é real, é mesmo, essa constatação. Não, é? Ó, você tem uma noção, quando eu passei lá na PGE Rondônia, a primeira chamada do concurso foram 20 pessoas, tá? Nós éramos os 3 rondonienses entre os 20. Só no Piauí tinha 4, sabe? Então, tipo assim, tinha mais gente do Piauí na PGE Rondônia do que rondonienses, assim. E aí, fora, mais o pessoal do Ceará, Pernambuco, do Rio Grande do Norte, enfim, tinha o Brasil inteiro, mas nordestino era mais da metade, assim, sabe? Então, enfim, vocês são muito bons de concurso e isso dificulta o paciente, sabe? Então, assim... Eu recebo elogio por todos os nordestinos, que a gente está muito escochada, não mais? É, não, muito obrigada, professor. Tá ótimo, eu agradeço. Obrigadão pela participação. Tá ok, obrigada. Valeu. Tchau, tchau. E aí, galera? Legal a conversa aqui com a Fran Simari. Eu vi que fizeram umas perguntas, deixa eu responder aqui rapidinho antes da gente conversar com a Yolanda. A Josefina perguntou qual estado é mais difícil. Olha, não dá pra dizer, mas eu vou... Eu não sei dizer se é o mais difícil, mas eu vou dizer Alagoas é puxadíssimo. Por quê? Primeiro, porque você vai morar em Maceió, cidade boa, tá? Muito boa, aliás, né? E... E você vai ter 60 dias de férias, vai ter remuneração já inicial praticamente no teto, tem verbo indenizatório, tem honorário, pode advogar. A PGE Alagoas é muito boa e é no Nordeste. Então, quando junta tudo isso, faz com que fique muito difícil passar na PGE Alagoas, tá? Então, assim, claro que dá pra passar, porque tem um monte... Toda vez que abre um concurso, um monte de gente passa, né? Mas é difícil, tá? A Lagoas é bem difícil, deve sair agora, né, pô? Começo de ano, enfim, primeiro semestre do ano que vem, o mais provável é que saia a PGE Alagoas. Mas é uma procuradoria difícil. Pra quem tá começando agora, vale a pena fazer, claro, mas saiba que é das mais difíceis. Eu não sei dizer se é a mais difícil, mas é das mais, com toda certeza. Ok? E aí, Dani Costa falou que tava no aulão do Revisão em Cuiabá. Pô, legal, Dani. Em 2016, né, foi ali que a gente fundou o curso do Revisão PGE, foi naquele aulão pra PGE Mato Grosso. E, ó, você viu que eu tava falando agora há pouco da rotatividade na região norte. Mato Grosso não é norte, né? É centro-oeste, mas é parecido, tá? É parecido. Você pensa o seguinte, ó, saiu esse concurso que você fez o aulão, Dani, saiu com zero vagas no edital, tá? E nomeou 84, 85, sei lá. Todos os aprovados foram nomeados ao longo do prazo de validade do concurso. Pra você ver, isso dificilmente acontece no Nordeste. Um estado muito maior como o Pernambuco. Pernambuco é bem maior que Mato Grosso. Em população, né? Em território não, mas em população que é o que importa. A população do Pernambuco é muito maior. Ainda assim, a PGE Pernambuco nomeou, sei lá, 15 pessoas. Eu nem sei o número, mas é 20 no máximo. É bem poucos, assim, sabe? Enquanto a PGE Mato Grosso nomeou 80. Pra você ver a diferença, né? E a PGE Pernambuco mais concorrida com mais inscritos que Mato Grosso. Pra você ver como é mais fácil conseguir uma aprovação mais rápida se você tá disposto a fazer Norte e Centro-Oeste, sabe? E também, de repente, pegar algumas PGMs, sabe? Às vezes tem essas PGMs meio interior que as pessoas não estão muito ligadas, são cidades muito boas, qualidade de vida legal, sabe? E você consegue ali uma aprovação também um pouco mais rápido do que você conseguiria se você estivesse fazendo só as PGEs mais badaladas e tal, sabe? Então, depende do nível de pressa que cada um tem, né? Se você tá um cara mais tranquilo, tá? De repente, vale a pena você fazer só no seu estado mesmo, você não quer sair perto da família, tudo bem. Uma estratégia sua, respeito, mas saiba que não é a melhor pra quem quer obter resultado. Bacana? Deixa eu ver. O José falou o que vocês acham sobre a troca constante de material. É um erro clássico, tá, José? Bem erro mesmo. Assim, sendo muito honesto, no Revisão PGE nós vendemos material. Então, é claro que é do nosso interesse e falar, não, troca e vem pro Revisão PGE. Mas, na real, é o seguinte, cara. Se você tá estudando bem, não troca, tá? Não sei qual é o seu material, tá, José? Imagina que não seja Revisão PGE, imagina que é um outro curso qualquer. Você tá fazendo esse curso e sente que tá aprendendo, que tá evoluindo, não troca, tá, cara? Ainda que você falhar, eu acho que o Revisão PGE vai ser um pouquinho melhor. Se for só um pouquinho melhor, não troca, tá? Continua com o que você tá, vai pra frente, que é melhor. Toda vez que você troca material, você meio que dá um passinho atrás, sabe? Agora, se o que você tá estudando não tá servindo pra você, você não tá aprendendo, aí troca. Aí troca o mais rápido que você puder. Troca hoje, tá? Pra você parar e não perder tempo. Mas é só nesse caso. É só não tá funcionando. E às vezes, cara, tem dois motivos pra não funcionar. Primeiro que o material pode ser ruim e aí, sendo honesto, tem curso ruim sendo vendido, tá? Tem, existe. E o segundo ponto, às vezes é bom, mas você não se adapta ao método, ao estilo, ao jeito de escrever, às videoaulas. Você não se adapta ao curso. Acontece também. Não é nenhum problema com você e nem com o curso. Às vezes, só não encaixa, sabe? E aí, você tem que trocar também, beleza? Mas é isso, cara. É só se fosse necessidade. Agora, se você tá estudando bem, ah, não troca só porque você viu que o outro curso fez uma oferta boa, tá barato e tal, não troca não, que é vacilo. Vacilo. Aí, aí vale a dica do Július, né, do Todo Mundo Odeia o Cris. Se você não comprar, o desconto é maior. Então, mesmo que alguma oferta seja muito boa e tal, se você já tá estudando bem, não vai pra essa outra oferta não, fica onde você tá e segue. Beleza? O comando perguntou quais estados exigem prática jurídica. O comando, eu não sei dizer, porque é um monte que exige, um monte que não exige, cara. A gente, ó, entra no meu perfil de Instagram, arroba prof.renério, que eu fiz um story hoje em que eu deixei lá um link de uma tabela com muitas informações de procuradorias. Uma das colunas dessa tabela, uma das primeiras colunas, inclusive, é lá se exige prática jurídica. Aí você vai ver que a maioria das procuradorias não exige, tá? Mas tem algumas que exigem, mas eu não sei citar pra você todas elas aqui, não, tá bom? Agora, por exemplo, PGE Paraná e PGE São Paulo que vão sair por agora já, talvez mês que vem, enfim, perto, talvez São Paulo este mês ainda, né? Talvez ainda em dezembro. Essas duas não exigem prática jurídica, tá? Agora, tem outras que exigem, mas aí, como eu disse, eu não sei dizer pra você fazer essa tabela completa, porque, ah, são 27 PGEs, aí eu não lembro. Ok? A Aline falou que o meu Alagoas é bom demais. Esse é o problema de Alagoas, Aline. É tão bom que muita gente quer ir, sabe? Se fosse um pouquinho pior, aí não ia ter essa concorrência toda. Esse é o problema de Alagoas que é bom demais, assim. O Wanderson perguntou, PGE Maranhão. Wanderson, PGE Maranhão pode sair, mas pode não sair também, tá? Maranhão é o seguinte, cara, já venceu o prazo de validade do concurso antigo, nomearam todo mundo que tinha pra nomear ali, beleza. Tem previsão para novas nomeações no projeto de lei orçamentária 2024, mas ainda não aprovaram o projeto de lei orçamentária e mesmo aprovando não é certeza que sai concurso, né? Porque também depende aí do poder executivo se organizar pra fazer esse concurso. Mas, o mais provável é que ao longo de 2024 a gente tem a movimentação da PGE Maranhão, tá? Seja publicando o edital ou seja fazendo aqueles atos prévios à publicação do edital, formando comissão do concurso e etc, tá? Então, assim, o mais provável é que nós tenhamos PGE Maranhão nos próximos anos. Agora, se esses próximos anos quer dizer já primeiro semestre 2024 ou só lá em 2025, aí eu não sei dizer. Mas Maranhão tá no radar. Lorena, não tem previsão ainda pro número de vagas na PGE Alagoas, tá? Eu, sinceramente, eu não sei nem quantos cargos vagos tem lá. Por intuição, eu diria que deve ter uns 20 cargos vagos, assim. Não é tanta coisa, mas é um número bom. Mas eu não sei dizer não, tá? Não sei mesmo. O Wanderson falou que tá dois textos pra terminar o núcleo duro. Será que daqui a seis meses já pode tentar algumas provas? Pode sim, tá, Wander? Wander, você tá pra terminar o núcleo duro. Parabéns, legal. Já tente inserir logo, cara, as outras disciplinas essenciais, tá? Civil, financeiro, ambiental, trabalho, processo do trabalho. Beleza? Não precisa esperar terminar o núcleo duro. Se quiser terminar, também termina. Mas não precisa esperar terminar pra começar as outras. E, mesmo depois que terminar o núcleo duro, enquanto faz as outras, vai revisando um pouco do núcleo duro também, pra você não esquecer muito. De vez em quando, lê uma lei, faça umas questões, tá? Pra você ir fazendo aquela manutenção, vamos dizer assim. Galera, deixa eu ver se eu consigo chamar a Yolanda aqui agora pra gente conversar um pouco com ela. E aí, Yolanda, tudo bem? Bom dia. Ah, bom dia. Agora sim. E aí, tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Você falou de Alagoas, o coração acelerou, meu Deus do céu. Eita, você é Alagoana? Eu sou daqui de Maceió, meu Deus. Que legal, bacana demais. Ótima cidade, inclusive. Faz um tempo, eu já fui aí, foi em 2021, mas foi ótimo, Alagoas é legal. Muito bom. Bom dia. Bom dia. E Yolanda, pra gente começar, faz pra mim aí só um resuminho de como estão seus estudos, se você já fez, já está estudando, se já fez concurso, enfim, rapidamente aí, como é que, como é que você está aí se tratando de concurso, diferente da Jacimara, eu já estou estudando desde 2017, 2018, por aí. Sempre foi procuradoria, sou servidora pública municipal aqui de Maceió. No início, assim que eu me formei, tirei três anos de licença, sem vencimento, pra ficar focando, estudando. Obtive alguns resultados, passei em primeiras fases, mas, pelo que eu percebo, foram cargos menores, por exemplo, PGM, Caruaru, que eu consegui ser aprovado, mas não fui nas vagas. Teve uma universidade estadual de Pernambuco, também, aqui pertinho. E aí, deu os três anos, eu tive que voltar a trabalhar, foi mais ou menos ali, já estava na pandemia, fiquei um tempo sem estudar na pandemia, depois voltei e tal, e aí fiz PGA Amazonas, consegui ir para a segunda fase, ainda terminando a segunda fase. E pronto, até agora, depois teve Paraíba também, eu acho, consegui ficar ali bem pertinho, nessaquela prova bem diferente, eu achei que ia disparar, não disparei. É, todo mundo tirou 80 lá, falou, arrebentei, o corte é 87. Agora vai, não foi, infelizmente. E pronto, aí não consegui mais nenhuma aprovação, em primeira fase. Sim, teve PGA em Porto Alegre, fui para a oral. Legal. Mas, fui bem ruzinha na oral, fiquei ali para o momento com a nota mínima, então fiquei lá embaixo. Entendi. Mas, assim, eu me sinto estacionada, a verdade é essa, eu estudo lei seca, estudo jurisprudência, reviso doutrina, vejo o que mais estou errando em questões, mas não estou conseguindo mais alcançar a nota de corte. E assim, o que eu sinto é, quando é aquelas PGAs com 3 mil, 4 mil, eu não consigo. Quando é uma coisinha, por exemplo, eu fui para o Norte, você falou do Norte, eu fui conseguir para a segunda fase e tal. PGM Porto Alegre, bateu com outra, aí dividiu o pessoal. Sim, aí eu consegui ir, entendeu? Mas, assim, quando é grande, a impressão que eu tenho é essa, eu não consigo. Entendi. É, pode ser que sim, às vezes, às vezes, sei lá, às vezes é só porque a nota varia também um pouco, mas, mas tá. E hoje, você está estudando como? Tipo, essa semana, você estudou? Estudei. Estou bem pequena. O que você fez essa semana? Essa que passou agora? Estou só estudando lei seca, por enquanto, que eu acho que é ainda a minha maior deficiência. Legal. Mas estou, final de ano e tal, e também fiz agora PGS-Egipe, foi horrível. Depois de tanto tempo de estudo, ainda foi bem ruim. E aí, eu disse, não vou terminar o ano longe, né, dos estudos, ou pelo menos, tá ali pegando a lei seca. Estou fazendo, no máximo, duas horas por dia, mas antes, eu fazia muito mais. Sempre fui fazer cinco, seis, tranquilamente, mesmo trabalhando. Só que hoje, eu estou muito cansada, assim, não tenho mais o gás ali antes, entendeu? Entendi. Entendi. O pior é que cansa mesmo. O pior é que se dá pra concurso, cansa mesmo. Olha, a recomendação principal pra quem está na sua situação, você já está fazendo, sabe? Que é tentar fazer um intensivo de lei seca, assim. Eu imagino que você também deve ter uma noção de quais disciplinas você erra mais, né? Ou se está tudo meio equilibrado, assim, ou se oscila muito. E aí, eu vou ser honesto contigo. O pior cenário é quando oscila muito, sabe? Tipo assim, você faz uma prova e aí você vai mal em tributário e trabalho. Aí, na outra, você vai mal em administrativo e processo civil. Aí, na outra, você vai mal em constitucional. Quando é assim, é o mais complicado, sabe? Eu não sei se é a sua situação. Olha, confesso que ultimamente tem sido. Antes não era, mas das últimas eu tenho percebido isso. Por exemplo, em um eu vou muito bem tributário, praticamente fecho. Na outra, eu já erro umas 4 ou 5. Não estou entendendo. Entendi. Você faz questões? Faço. Tenho feito bem mais. Antes de ser gíria, eu estava praticamente só fazendo questão. Entendi. Entendi. Olha, eu acho, acho, que o que eu vou falar para você é óbvio e você já sabe. E eu não vou conseguir te ajudar muito. Porque, porque você é alguém já bem experiente. Então, você já vai saber disso. Mas assim, o mais importante para você hoje, mais importante que qualquer coisa, que qualquer método, que qualquer dica e tal, é simplesmente você permanecer. Sabe? Assim, é muito difícil você não ser procuradora daqui 10 anos. Muito difícil. É praticamente, é praticamente certo o que vai ser. Mas por que eu digo 10 anos? Porque você já tem condições de passar na próxima prova. mas talvez não passe também. Porque assim, você não, algumas pessoas chegam no nível que sobra, sabe? É, você não chegou nesse nível. E eu também não cheguei, para ser muito honesto contigo. É porque quando eu já passei, eu falei, pô, Mato Grosso tá ótimo, parei aqui, tá bom, quero saber mais disso não. Tá ligado? Se eu tivesse continuado fazendo prova, provavelmente eu teria reprovado em algumas, sabe? Na sequência, assim, porque eu não passava sobrando. Eu passava ali um pouco acima do corte, ia sobreviver na cada fase e deu certo, sabe? Então, assim, pode ser que demore. Eu não sei. Se eu falar para você, ah, vai ser rapidinho para você passar, eu vou estar mentindo para você. Vou estar. A verdade é que é. Agora, como você já passou em algumas primeiras fases, por exemplo, você passou na primeira fase da PGE Amazonas. PGE Amazonas foi um concurso grande, assim, sabe? Não é um concurso pequeno, assim, e tal, facinho, não. É um concurso complicado. Quem passa na primeira fase da PGE Amazonas se torna procurador, sabe? Só que pode ser que demore. E aí eu digo que pode ser que demore porque, assim, nós temos casos, assim, no Revisão PGE e, acredite, não é culpa das pessoas. Não é coisa que eu falei assim, ah, porque esse cara, ele foi meu vagabundo e parou e ficou enrolando. Não, é porque, às vezes, não encaixa a prova certa, sabe? Por exemplo, a gente tem um aluno, um cara muito bom, o Rafael, ex-aluno hoje, ele reprovou na oral da PGE São Paulo em 2018. Você viu, em 2018 o cara estava na oral da PGE São Paulo. O cara é gigante, o cara é gigante. Ele só tomou posse este ano na PGDF, sabe? Então, assim, demorou cinco anos, sabe? Depois da reprovação lá. E ele passou em outros. Aí, às vezes, ele reprovava na segunda fase, às vezes, não passava na primeira, às vezes, passava, mas muito atrás e não era nomear. Tipo, você encara o ano, sabe? Então, ele só veio tomar posse mesmo na PGDF. Está bem demais hoje na PGDF. Está felizasso, não quer sair de lá por nada e está ótimo. Tem um amigo que está lá também, daqui. Quem? Tem uma amiga minha que está lá na PGDF também, daqui. Ah, legal. Legal. Não, a PGDF... Inclusive, eles aprovaram uma lei nova agora, melhorou a carreira com os nomados. Bem legal, bem legal. Então, para você ver, demorou cinco anos para ele. E... pô, eu te juro, cara, não é uma coisa assim do tipo, ah, se eu estivesse no lugar dele, eu teria feito melhor e tal. Cara, eu acho que eu não teria feito melhor não. Ele estudou certo, ele fez certo. É porque, às vezes, mesmo assim, demora o resultado, sabe? existe um detalhezinho que é um detalhezinho que a gente pode até chamar de sorte, assim, sabe? Que é aquele, assim, você está preparado, mas às vezes a coisa tem que encaixar também. Sim. Sabe? E para você, nesse momento, o mais importante é ter essa paz de espírito de saber que, olha, você está no nível de pessoas que passam, sabe? Só que vai ter que encaixar a prova boa, que você vai ter que continuar fazendo prova e continuar estudando até lá, sabe? Eu não tenho, então, assim, falando sério, eu não tenho dúvida que daqui 10 anos você vai ser procuradora, mas eu tenho dúvida se daqui 2 anos vai. Talvez não vá, talvez demore mais, sabe? E você tem que continuar nesse tempo. É só isso que importa para você hoje, é continuar. Aí, nesse meio tempo, você pode, de repente, muda um pouco o método, faz uma revisão de lei seca, de repente, você pega um período ali que você faz uma revisão completa de jurisprudência dos últimos anos, de repente, você reestuda administrativo do zero, enfim, você pode ir mudando o que você faz ao longo do tempo. Não, quando o senhor estava falando com a Jacimara, eu também fiquei pensando, será que seria o caso de começar, fazer de quanto que eu estou começando? Pegar, sabe, matéria por matéria, assim, e ir lá intercalando, porque assim, não sei, tipo, começar do zero, sabe? Começar do zero ali, disciplina, núcleo duro, encaixando as outras para ver se pelo menos consegue fluir. É uma opção. Eu não faria isso no seu lugar, não. Eu não faria isso. Mas, escolher umas duas ou três disciplinas para refazer essas disciplinas, aí pode ser o caso. Aí eu acho bem interessante, sabe? Eu não sei se você tem essa noção de disciplinas que estão pior, assim, sabe? Tem, o previdenciário, eu tenho muito problema, o previdenciário me quebrou aqui em Alagoas, na última, porque a gente não tinha, né, a quantidade de questões por disciplina, você tem 11 de previdenciário, foi, meu Deus do céu. vai quebrar mesmo, vai quebrar mesmo. Então, assim, talvez fazer isso, mas continua com a lei seca, tá? Não para de estudar a lei seca, que você falou que está estudando, continua. Se conseguir voltar a estabelecer aquele padrão de quatro horas por dia, é o melhor. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É o padrão legal, assim, sabe? E a gente cansa no longo prazo e cansa todo dia também um pouquinho. Nossa senhora, e assim, eu não, eu tô de um jeito que eu fico, meu Deus, eu sento, eu já fico inquieta, tanto se eu não gosto de estudar, não tem problema, eu não gosto da reprovação, né? Quando eu volto da prova, já é aquela dor do coração, assim, mas assim, eu gosto de estudar, gosto das matérias, mas realmente, eu, sabe, cansada mesmo, cansada. Não, imagina, imagina, cansa mesmo, cansa mesmo. E não tenho, não tenho nada pra falar quanto a isso, assim, do tipo, ah, não, pare de bober e tal, não é. É tenso. É, mas, mas assim, é só esse recado, eu tô sendo repetitivo, mas é porque eu acho que é só isso que importa pra você mesmo. É não parar, é continuar, sabe? E aí você pode mudar um pouco o método, eu, no seu lugar, eu acho que eu colocaria ali, escolheria umas duas disciplinas pra reestudar, tipo do zero, entre aspas, esse do zero, né? Porque nunca é do zero, mas como se fosse, e continuar fazendo leiceque questões, e, talvez, olha, eu acho que eu vou sugerir uma coisa diferente pra você, cara. Vai, professor. Cara, eu vou te dar uma ideia, só pra colocar uma formiguinha atrás da orelha, assim, eu acho que eu faria isso, de verdade, de verdade. Foco, 100%, total, esquece a vida, e focar 100% na PGE São Paulo, sabe? Eu acho que eu faria isso, porque você falou, ah, esses concursos muito grandes e tal, é que PGE São Paulo tem tanta vaga que ele abre a possibilidade de, mesmo sendo grande, ainda ficar proporcionalmente menor do que outros concursos, sabe? Porque assim, PGE São Paulo deve nomear umas 300 pessoas, sabe? Mais ou menos isso. Porque é 135 já no edital, tem uns 500 cargos vagos, e eu sei que é projeto da procuradora expandir a atuação da procuradoria. Então, eles vão nomear, sabe? A procuradora geral é projeto, tipo, pessoal, pessoal, assim, né? Projeto dela pro órgão é expandir a atuação dentro da administração pública. Que, inclusive, eu concordo 100% com ela, pra mim, esse é o caminho das PGEs mesmo. PGE tem que parar de atuar só na justiça e atuar mais dentro da administração. A gente ganha mais importância, é melhor pro órgão, é melhor pra nossa carreira. E evitar mil, mil coisas, né? Na parte, ela é administrativa. Isso. E, pra fazer isso, tem que chamar gente, porque você tem que colocar o cara lá dentro da secretaria, entendeu? não adianta ficar lá na PGE respondendo o parecer, não, você tem que estar todo dia lá conversando com o secretário, assim, então tem que ter gente pra fazer isso. E aí, o que acontece? Então, eles vão nomear. Não sei quantos, mas vão nomear. E aí, você pensa, 300. Uma PGE Rio Grande do Norte, por exemplo, deve nomear 30, 40, tipo, 10 vezes menos, sabe? Então, isso faz com que PGE São Paulo, mesmo sendo muito grande, abra uma oportunidade bem legal, assim, sabe? Então, como você já tem base nas outras disciplinas, se você pega agora pra estudar ali, aquelas coisas de humanística, sabe? De previdenciário público, empresarial público, econômico, umas coisas que só caem na PGE São Paulo, eles têm uma disciplina inteira lá, que é legislação de pessoal do Estado de São Paulo. Eu não sei o nome da disciplina, mas é isso. Eu fiz a prova passada. Tô refazendo todas as provas que eu já fiz. Sim, sim. Então, assim, tem condições de você aproveitar essa base que você já tem pra largar na frente na PGE São Paulo, sabe? Pra quando sair o edital, você já ter estudado essas coisas estranhas. Então, por exemplo, ao invés de você estudar previdenciário agora, você estudar econômico e humanística, sabe? Entendi. E aí, você faz outras provas no caminho que aparecerem, tudo bem, mas assim, pensando só na PGE São Paulo. Eu acho que você é a pessoa que tem chance na PGE São Paulo, sabe? Quem tá começando agora não tem chance. Quem tá pensando muito em PGE Alagoas, o Grande do Norte e tal, e tá mais ou menos nesse seu nível, só que dividido entre várias provas, eu acho que a chance cai muito. Agora quem tá? Professor, sendo bem sincera, eu tava até pensando com a amiga minha, nós temos um grupo, né? Na verdade, ficou eu e ela, que todo mundo passou, ficou eu e ela, né? Aí ela falando, tá, eu sei o que é que a gente em PGE São Paulo, eu tô muito resistente exatamente por ter essas outras matérias, entendeu? Não. E aí elas me educaram coisas mais ainda do que na outra. Mas essas outras matérias, elas são o seu trunfo. Te juro. Porque é o seguinte, pensa o seguinte, tem um outro cara, em outro lugar tem uma em Holanda, sabe? E essa em Holanda começou a estudar nesse começo de ano. E essa outra em Holanda, ela precisa estudar ainda licitações e contratos do zero, porque ela nunca viu licitações e contratos, só viu na faculdade, sabe? você tá muito na frente dela, porque enquanto ela vai tá aprendendo licitações e contratos do zero, você pode se dedicar a estudar econômico e empresarial público, sabe? Então, assim, esse fato de você ter toda essa bagagem, já ter passado em umas primeiras fases, já tá lendo lei seca, já ter feito muita questão, te coloca na frente das pessoas que, mesmo sendo gente que tem mais tempo que você, talvez, ou que tem mais gás, enfim, que tem alguma vantagem sobre você, mas você tá na frente delas, porque você não precisa fazer um trabalho tão forte nas disciplinas básicas. Você pode se dedicar a essas coisas estranhas. Se essa prova fosse tipo a PGE Paraíba, eu acho que era pior pra você. Porque lá na PGE Paraíba, não sei se você lembra, foi só núcleo duro, civil, financeiro, era tipo 85% da prova era só isso, sabe? Foi muito boa ela também. É, então. Aí o que acontece? Como ela é muito boa, ela facilita a vida de quem tá estudando há mais ou menos pouco tempo, sabe? Porque se um cara que tá estudando há um ano forte, ele já viu todas essas disciplinas, ele vai só revisar. Entendi. Um cara que tá estudando há um ano, ele não viu os assuntos da PGE São Paulo. E aí você pode ver, nesse período agora, até sair o edital. Sabe? Entendi. Entendi. Então... Agora deixa eu tirar uma dica, assim, pedir uma dica, um conselho. Em relação à revisão, eu sinto que às vezes eu tenho dificuldade de revisar, o que que acontece? Como tá sempre saindo o edital e outro, eu já vi muita coisa, acaba que eu reviso ali para aquela prova, entendeu? E aí fico meio perdida nessa questão do cronograma das revisões, que eu sei que é importante, mas assim, eu não tenho uma coisa fixa. Tá. Você revisa como? Você tem o material? O que você faz? Por questões. Eu reviso por questões, na verdade. Não pego material. Tá bom. Hoje você estuda algum material, algum livro? Professor, eu estudo por PDF. Mas na verdade, assim, tem muito tempo que eu não pego, porque eu tô sempre só leis secas, informativos e questões. Como eu já passei muito por isso, entendeu? Tá bom. Aí ultimamente só tem sido isso, informativo, questões e leis secas. Não tenho, não tô pegando mais. Tá. Olha, pensando assim, na PGE São Paulo, eu acho que você tem que pegar, tá? Enfim, a gente tem curso aqui no Revisão PGE, mas não quero ficar empurrando curso nenhum pra vocês. Você pode escolher um outro qualquer, tudo bem. Mas, pelo menos, pra essas disciplinas que você tem menor contato, você tem que pegar o material, sabe? Não vá só por lei seca e questões. Até porque tem disciplinas dessas que nem tem lei seca, né? e só questões vai ficar vago demais. E, além disso, mesmo nas disciplinas que você já estudou, um material de revisão pode te ajudar, sabe? Pra você revisar conceitos, principalmente, de uma forma estruturada, assim, sabe? Porque o problema de estudar por questões é que as coisas são sempre ilhas, né? Sabe? Você estuda só um pouquinho, assim, né? É, exatamente. E aí, pelo menos, pra algumas disciplinas, então, por exemplo, essas que você reconhece que, pô, tô errando muito e tal, não vale a pena pegar um manual grandão ou pegar um material completo. Vai pegar um material resumido, até pra rever tudo ali e ir lembrando as coisas que você já sabe, que já viu na jurisprudência, acho que vai funcionar muito bem como revisão, sabe? Entendi. E aí, assim, de novo, não é te empurrando o curso nenhum, não, mas é só pra exemplificar. Nos cursos de reta final do Revisão, a gente tem o PDFIDE, que é o nosso material resumido, sabe? Sim. E esse material resumido, ele é basicamente assim, conceito, aí lei seca e jurisprudência daquele assunto. É basicamente isso. No próprio material? No próprio material, sabe? Então, se você tem algum material assim, eu acho que vai facilitar muito a sua revisão. Fica uma coisa mais concentrada, né? É bem concentrada, porque aquele material, ele pressupõe que você já estudou aquele assunto antes. Entendi. Porque o reta final que a gente faz aqui no Revisão PGE, ele é meio excludente mesmo. Ele é assim, ó. Se você tá iniciando agora, e aí eu falo de coração aberto, não compre o reta final do Revisão PGE, porque ele não é feito pra você. O nosso reta final é feito pra quem tem chance de passar e faltam a meia dúzia de pontos só, sabe? Aquele cara que o corte vai ser 70, e se ele não estudar, ele vai tirar 75. 65, desculpa. aí esse cara vai fazer o nosso reta final e vai ganhar mais uma meia dúzia de pontos e vai passar, sabe? Agora o cara que ia tirar 40 na prova, ele vai fazer nosso reta final e não vai adiantar nada pra ele, porque o corte vai ser 70 e o reta final não vai dar esses 30 pontos pra ele não, sabe? Então, assim, o nosso reta final é meio que feito pra você, sabe? Não pra quem tá começando, é feito pra quem já tem mais bagagem, assim. Então, por isso que a gente faz esses materiais, assim, ele é bem resumido mesmo e vai em muita lei seca e jurisprudência ali, sabe? Então, eu acho que você precisa de um conteúdo assim. Se não pra tudo, pelo menos pra aquelas disciplinas que você sabe que tá errando mais. Sim. Entendi. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida bem sincera, né? A dúvida do coração. Você falou que a PGE é São Paulo, mas enquanto a PGE é AL, o que é que você acha? Ó, PGE é AL. Foi o que falou, né? A mais de prova que aumenta, a mais difícil, lá, lá. Tá, eu vou... Ah, é foda falar isso. É porque... Porque eu me sinto muito filha da puta falando isso. Mas, assim, PGE é AL é das mais difíceis do Brasil. Muito concorrida. E, assim, eu converso, troco mensagem de direct, de Instagram, com umas... 30, 40 pessoas que passaram na AGU. Sabe? Dessas 30, 40, umas 20 vão fazer PGE-AL. Meu pai é eterno. Esse povo não descansa. Que saco! Então, eles não farão PGE-SP. Entende a jogada? Entendo. Eu moro aqui. Eu entendo essa jogada. Então, assim, PGE-AL é mais complicada. Você tem que fazer? Tem que fazer, claro. Mas, assim, não dedica essa prova abrindo mão das outras, sabe? Abrindo mão da PGE-SP, por exemplo. Porque a chance na PGE-AL é pequena. Não só pra você, pra todo mundo. Mesmo pra esses caras. Vai ter tanto aprovado na PGE-AL, gente, já aprovada, que mesmo dentre esses aprovados vai ser difícil passar. porque não tem vaga nem pra eles, sabe? Que saco! É o problema da procuradoria ser boa demais. Porque, assim, o Estado já é bom, sabe? E aí, a procuradoria é boa demais. Aí complica, pô. Porque, assim, se a PGE-AL pagasse 20 mil reais por mês, tivesse 30 dias de férias, aí, beleza. Ainda assim, seria difícil. Porque esse é o caso da PGE-Sergipe, ainda assim, a concorrência é alta. Mas não é. A PGE-AL é talvez a melhor carreira de procuradoria do Brasil. É porque não dá pra falar o melhor, porque, ah, tem muita gente a variável. Mas, assim... Cada vez com as especificidades, né? É, isso. Mas, assim, ninguém é capaz de olhar pra PGE-AL e falar, ah, que porcaria, eu não quero. Não, ninguém fala isso, sabe? Então, assim, ó, eu sou procurador em Mato Grosso. E aí, sendo honesto, a gente ganha bem pra caramba aqui, sabe? Eu gosto muito. Talvez eu trocasse por PGE-AL a Gouas. Talvez, sabe? E eu acho que PGE-AL a Gouas e Rio, eu acho que são as únicas que eu pensaria. PGE-SP, não troco. Pode? Não, deixa pra lá, PGE-SP. PGE-DF, não troco. PGE-R Rio Grande do Sul, não troco. PGE-AGE-Minas, não troco. PGE-AL a Gouas. Cara, eu fico tentado, sabe? Vou pensar bem direitinho, né, PGE? Então, é isso. Então, assim, faz PGE-AL a Gouas, mas se é pra focar em uma, pensa na PGE-SP, cara. Sério mesmo. Eu acho que você tem chance, você é o perfil de quem tem chance na PGE-SP, sabe? Entendi. E aí, assim, ó, sendo muito honesto, quando sair o edital da PGE-SP, aqui no Revisão PGE, a gente vai vender, sei lá, 500 retas finais da PGE-SP, sabe? A gente vai vender isso. Dessas 500 que a gente vai vender, 50 são pessoas que têm chance, sabe? porque a maioria das pessoas que adquirem um reta final não tem mais chance de passar, entende? Porque já tá tarde pra elas, assim. Essas pessoas são você lá em 2017, sabe? Você não dava ainda, não era o seu momento. Você é uma das 50 que tem chance, entende? Então, vale a pena investir nisso. Entendi. E... E tem uma vantagem, doutagem entre aspas, que assim, quando tem uma prova com banca própria e a gente se dedica especificamente pra essa banca própria, a gente consegue ter uma vantagem sobre os demais alunos, sabe? Coisa que na PGE-SP é impossível, porque PGE-SP deve ser CESP, então é o que todo mundo faz. Todo mundo já tem contato, todo mundo já domina ali as pegadinhas e tal. Isso. Agora, como a prova com o PGE-SP, se você se dedica, estuda bem a legislação local, sabe? Pra segunda fase, ver o perfil dos examinadores e ver, como a gente sabe, o examinador por disciplina dá pra pesquisar o que esse cara já escreveu pra estudar mais aqueles assuntos, sabe? Então, assim, direcionamento na PGE-SP faz um pouquinho de diferença. Na PGE-Alagoso faz diferença nenhuma. Não tem como você ter vantagem nisso. E, ó, aí eu uso sempre esse exemplo do Ortiz. O Ortiz, ele é piauiense, né? E ele se dedicou muito pra PGE-R Rio Grande do Sul. Muito. Por isso, o Ortiz passou na PGE-R Rio Grande do Sul muito rápido, sabe? Ele, a PGE-R Rio Grande do Sul saiu, ele tava estudando pra procuradoria uns 5, 6 meses. E ele só passou no Rio Grande do Sul. Por que que ele só passou no Rio Grande do Sul? Porque era banca própria e ele estudou pra banca própria, sabe? Ele abriu mão dos outros concursos e estudou pra banca própria. Tanto que ele até tira onda. Ele falou, ó, eu não sei nada de processo civil, mas eu sei tudo de emitir dinheiro. Que era o examinador lá. Que era o examinador lá. Então, então funciona. Como você já tem, e ele já tinha uma base antes, não de estudar pra concurso, mas como advogado mesmo, tal, ele já tinha uma base boa, assim. Como você já tem essa base de estudar pra concurso, dá pra pegar os temas específicos de São Paulo, dá pra ir legal. Então, enfim, quem decide a sua vida é você, claro. Mas, mas eu pensaria muito nisso, cara. Eu, eu, na sua situação, eu iria pra PGE-R São Paulo, de verdade. faria as outras só no piloto automático, só no que eu já tô estudando. Que às vezes acontece também, sabe? Às vezes você estuda muito pra PGE-R São Paulo, e no meio tempo sai uma outra PGE-R ou PGE-R e você acaba passando na outra. Acontece também. Mas, mas eu acho que vale esse gás lá pra São Paulo, no seu caso. 500 carros vazos é um negócio muito grande. Não é grande? Assim, não deve prover tudo, eu acho. Mas, mas vai prover muito. Vai prover muito, porque eu sei que, são 135 no edital, pô. Nenhuma procuradoria faz isso. Nenhuma. Nem a G1 faz isso, sabe? Então, deve nomear todo mundo que passar. Quantos vão passar? A gente não sabe, mas deve ser por volta de 300, sabe? É, geralmente passa um bocadinho, né? É, então, então, então vale. E, e aí é isso. Aí depois você vai ficar naquele sofrimento, será que vão nomear ou não? Tipo a Ilana, né? que ficou esperando até o último dia do prazo. E aí, a Ilana agora tá feliz demais, tá bem demais, esse é o jogo, sabe? É, realizada. É, então, então, eu na sua situação eu iria pra PGE São Paulo, de verdade, iria hoje, assim, sabe? Já ia desligar isso aqui, já ia olhar o conteúdo programático e ver o que já dá pra ir estudando agora e ir pra cima. E pra cima eu acho que você é o perfil de quem tem chance na PGE São Paulo. Vou pensar com carinho nesse conselho, que dói no meu coração. Porque é, já exatamente isso, se eu escolher pra lá, não tem o que fazer, vai ter que focar 100% lá, né? A verdade é essa. É isso. É isso. E aí, você faz as outras, tá? Não deixa de fazer as outras provas, não. Mas focando em São Paulo. Entendi. Beleza, professor, obrigadão. Beleza. Bom demais começar contigo, Yolanda. Sabe, saiba que a gente do Revisão PGE tá sempre por aqui, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp. Se você quiser mandar um WhatsApp no meu WhatsApp, pessoal, pode mandar, mas saiba assim, eu sou péssimo pra responder o WhatsApp, então talvez eu demore duas semanas pra te responder. Mas, realmente, a gente começa. Beleza? Obrigada, viu? Valeu, um abraço. Abraço, tchau. Galera, é isso aí. Valeu, brigadão aí pela participação de todo mundo. mandaram mais umas algumas mensagens aqui enquanto eu tava falando com a Yolanda. Eu nem li pra não atrapalhar a nossa conversa com ela, mas é isso. O Comando até falou que a PGE São Paulo saiu, seria 30% Afro e 5% PNE, as cotas, eu acho que será isso mesmo, tá, Comando? Não tenho certeza não, mas eu acho que será isso. Certeza mesmo só quando sair o edital, né? Mas eu acho que a gente vai ter 35% de cotas lá na PGE São Paulo. Será isso mesmo. E é isso, galera. Valeu, brigadão aí pela participação de todo mundo e até mais, provavelmente semana que vem a gente faz outra live dessa. Valeu, um abraço.